Tá vendo? Aí, aí tá torto. Aí a pessoa resolve viajar no dia que vai estrear o melhor episódio da temporada até agora e aí tem que fazer parte 2 do vídeo de react pura e simplesmente porque faltou falar um monte de coisa porque eu não tava com toda a minha estrutura necessária pra eu enxergar tudo que tava acontecendo na série. Mas tudo bem, vamos por partes. Olá, e bem-vindos ao Experimento das Três Sites, o seu cantinho aleatório do fandom. Como eu disse, essa é a parte 2 do meu react do episódio 12, The Seed, do capítulo 12. Eu não consigo... Pra mim, em Star Wars, tudo é episódio. Mas aí, por algum motivo infernal, no Mandalorian, eles resolveram chamar os episódios de capítulos. Então, no capítulo 12 de The Mandalorian, The Seed. Na primeira vez que eu falei sobre The Seed com vocês, eu simplesmente esqueci de comentar sobre a gangue de Aqualas que aparentemente invadiu e tá morando, ou pelo menos tava usando, o lugar dos Mandalorianos, né, a forja dos Mandalorianos e tal como refúgio, como, sei lá, hideout. Não entendi, tô bolada. Eu achava que a Armoreira tinha sobrevivido. Tô achando que talvez eu tenha achado errado, porque, né, sei lá. Além disso, e Aqualas, pra quem não lembra, é a mesma raça do Pondababa, que é aquele alien que perde o braço para o Obi-Wan no episódio 4. Ali é episódio, no A New Hope, quando eles estão na cantina. A cena do Baby Yoda tentando consertar a nave numa vibe 100% Baby Groot, assim, de tipo, ah, tem o fio vermelho, o fio azul, faça o que você fizer, não cruze os dois. Aí o Baby Yoda, hahaha, cruza os dois. Incrível, fantástico e extraordinário. É pra isso que eu pago o Disney Plus é pra assistir o Baby Yoda sendo um bebê. E eu preciso confessar que eu cheguei a ficar com o olho cheio d'água quando eu entendi que tinham feito uma estátua do IG-11 em Navarro. Porque, assim, se tem alguém que merecia uma estátua, é esse Bounty Hunter que virou babá, que se sacrificou pra salvar os amiguinhos. Então, 10 de 10. Quem quer que tenha tido essa ideia, você é um gênio. Um negócio que eu achei muito legal também desse episódio foi que, na cena que eles estão na escola, o tema que eles estão estudando são as rotas de comércio, né? São as trade routes da galáxia. Isso é muito legal porque, primeiro de tudo, essa foi a questão principal lá no episódio 1 do bloqueio a Naboo e tal. Assim, a treta toda da saga Skywalker começa com o bloqueio de uma rota comercial e o bloqueio do acesso de Naboo a essa rota comercial. Então, ouvir eles estudando isso na escola foi super maneiro. E tem pequenos easter eggs como referências ao Maelstrom, ao turbilhão que tem em Castle e coisas do gênero. Porque, afinal de... Porque, afinal de Castles, não. Porque, afinal de contas, Castle é também uma rota comercial e tal. Enfim, super maneiro essa cena. E eu achei maneiro saber que a escola em uma galáxia muito, muito distante funciona basicamente igual a nossa. Passadas essas coisas mais comezinhas que eu esqueci de comentar, eu simplesmente deletei da minha cabeça de comentar sobre o Moff Gideon, que ele aparece no final do episódio falando na frente de uns trecos que a gente não sabe exatamente o que que são. E foi muito bom eu ter aberto a caixinha lá no Instagram pra saber que perguntas vocês tinham e tal. Porque, brother... Eu fui reassistir esse episódio pra poder saber o que que era ali atrás do Moff Gideon. E o André Luiz e várias outras pessoas, o Eduardo Starlin também, perguntaram lá na caixinha se seriam os Dark Troopers. E sim! Sim! Assistindo o episódio com áudio comentário, eles mencionam o nome Dark Trooper como as coisas que estão ali atrás. E pra quem não sabe, Dark Trooper... Bom, na verdade, podem ser duas coisas. A primeira delas, que eu acho que é o que vai valer mesmo, são uns robôs. Na verdade, é uma coisa meio Iron Man, assim. Tipo, no jogo Dark Force, de 1995, que eu não cheguei a jogar, eu tive que ir pesquisar esse troço pra poder, né, falar. Porque, afinal de contas, eu não vou ficar aqui falando de coisas que eu simplesmente não conheço. Mas, aparentemente, nesse jogo Dark Force, tinham esses Dark Troopers, que são uns robôs. Eles tinham, tipo, três revoluções, igual Digimon ou Pokémon. A primeira era um... Meio que só o esqueletinho, assim, robótico, com uma cabeça que parecia um capacete de Stormtrooper. A segunda já parecia um trooper um pouco mais bombado. E a terceira é um exoesqueleto, na vibe mesmo do Iron Man. E o que era legal dos Dark Troopers era justamente que eles eram feitos de um material, o exoesqueleto deles era feito de um material chamado Frick, que era resistente a sabres de luz. E aí, imagino eu, que para fins dessa temporada de The Mandalorian e tal, eles estejam canonizando a ideia dos Dark Troopers, mas ao invés de Frick, eles estejam usando Beskar. porque a gente tem tido muitas referências ao valor do Beskar e a importância do Beskar e tal. Então, imagino que seja mais ou menos essa a pegada que a gente vai ter. Eu tenho uma outra ideia do que sejam Dark Troopers e etc? Tenho, mas ela vai para um outro vídeo em que eu vou falar sobre o Endgame do Moff Gideon e o que ele quer com o Baby Yoda e qual a relação disso com os Dark Troopers. Enfim, ali eu entro mais em detalhes sobre a segunda possibilidade de Dark Troopers. Então, fiquem de olho. Esse vídeo deve ir ao ar ainda essa semana. Seguindo nas perguntas lá do Instagram, o Valtinho me perguntou se eu acho que outros personagens de Rebels podem aparecer nessa temporada ou, enfim, em The Mandalorian. E aí, eu lembrei que eu postei na semana passada no Twitter o seguinte tweet. Na moral, já pensou se ao invés da pessoa indicada no último episódio, o último episódio seria o The Heiress, em que a Bo-Katan falou da Ahsoka? O Dean chega lá na tal cidade e descobre um maluco de uns 30 anos que andou desaparecido depois de um embate com um certo oficial do Império de Pele Azul. E, sinceramente, eu adoraria ver o retorno de Ezra Bridger não nas séries animadas, mas sim no live-action. Eu acho que isso vai acontecer? Não. Até porque existem rumores de que o Dave Filoni está trabalhando já numa continuação de Star Wars Rebels, que vai ser uma nova animação e tal, que deve sair no ano que vem. Então, eu acho que é provável que isso não aconteça. Quem eu acho que pode aparecer? Talvez a Sabine, porque ela também é mandaloriana e, aparentemente, todos os mandalorianos que já existiram no universo vão aparecer nessa série. E eu adoraria que aparecesse o Rondonaka. O Rondonaka, pra quem não se lembra, é um pirata. Ele é um wikwai, que é a mesma raça daquele maluco que era o bartender lá na cidade do primeiro episódio da segunda temporada, o amigo do Cobb Vanth. E o Rondonaka é um dos personagens principais do Galaxy's Edge, né? Da área da Disney que tem lá pra você visitar uma galáxia muito, muito distante. Então, seria muito inteligente da parte deles incluírem o Rondonaka numa série live action que tá com o sucesso que Mandalorian tá tendo. Significa dizer que eles vão fazer? Não sei. Significa dizer que é o que eu faria se eu tivesse alguma autoridade? Sim. A Nathalia Ávila, arroba fada de Saturno, me perguntou qual é o sabor dos macarrons do Baby Yoda, que o Baby Yoda roubou. E eu gostaria de chutar Meilu Rooms, que é uma fruta que aparece bastante em Star Wars Rebels, principalmente na primeira temporada. Mas elas são laranja, então eu não sei se dá pra fazer um macarrão azul com uma fruta que é laranja. Mas, sei lá, brother, tutti-frutti. Talvez sapo, porque aquele sapo que o Baby Yoda comeu lá na primeira temporada era daquela cor. Então, talvez, não sei. O arroba M Lima Fox perguntou se eu acho que o sangue do Baby Yoda foi usado pra criar o corpo do Snoke. E o Leo do Procrastination perguntou se o corpo no tubo seria o projeto Snoke ou só uma tentativa de criar um corpo com midichlorians. E esse é o negócio que eu mais queria voltar pra conversar com vocês sobre. Inclusive, eu vou ter que fazer um vídeo separado, porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco também. E esse vídeo também espero conseguir lançar ainda essa semana se tudo permitir. Mas, eu acho que, sim, tem conexão com o Snoke. Assim, quando tem aquela cena que eles entram lá naquela parte da base que eles invadiram e tal, que tem o laboratório, que tem os corpos nos aquários e tal, tocam uma música que é muito parecida com o tema do Snoke. Só que, assim, o difícil é que o tema do Snoke é basicamente um misto de canto gregoriano e arroto, que, assim, é um negócio muito baixo, que faz... E é basicamente isso que toca nessa cena. Então, assim, não é tão perceptível quanto o tema do Kylo Ren, por exemplo, que é... Não, é um arroto. Então, fica difícil de dizer se outros arrotos são a mesma coisa. Mas, parece ser... E uma das figuras que aparece ali no aquário realmente tem, tipo, um afundado, assim, na cabeça, bem parecido com o do Snoke e tal. E eu tenho toda uma teoria do que está acontecendo ali naquele laboratório, mas, assim, de verdade, senão esse vídeo ia ficar gigantesco demais. Mas eu acho que tem, sim, alguma coisa a ver com a criação do Snoke ou o surgimento do Snoke. Talvez não da maneira como o Palpatine falou, porque, afinal de contas, a gente sabe que tudo em uma galáxia muito, muito distante é de um determinado ponto de vista e o Palpatine gosta muito de mentir e de criar e de inventar e de trocar de ideia. Então, eu acho que tem uma outra coisa rolando por ali, mas a gente vai falar sobre isso no vídeo específico. O arroba Bruno underline Lani Gran perguntou se eu acho que o mando tira ou não o capacete. E eu acho que, sim, eventualmente, ele vai tirar. Boa parte dessa temporada tem sido confrontar o mando, o Dandjarin, com o que é ser um mandaloriano. A gente começou no primeiro episódio com ele encontrando o Boba Fett e descobrindo que, na verdade, quem estava usando a armadura não era um mandaloriano e aí ele ficou transtornadaço e disse eu quero essa armadura de volta, não sei o que, nananana. E no final desse episódio, o mando quase que meio que deixa a armadura com o cara, porque ele chega a dizer se der ruim, cuida da criança. Então, assim, se ele deixaria a criança, ele com certeza deixaria a armadura também. E aí, depois, quando ele encontra a Bo-Katan, tem aquele momento tenso em que a Bo-Katan diz brother, você que não é mandaloriano, você é o quê? Child of the Watch. Você é parte de uma seita extremista. Eu sou mandaloriana, a armadura está comigo há três gerações e tal. E depois desse confronto com a Bo-Katan, a gente vê ele levantar o capacete para tomar alguma coisa na frente do Baby Yoda. Então, eu acho que a gente está caminhando para, aos poucos, o mando entender que a criação dele não representa necessariamente os valores de Mandalore, propriamente dito, e, eventualmente, ele, tipo, superar todo o credo e o tabu que ele está acostumado. Então, eu acho que sim, eventualmente, ele vai tirar a máscara. O arroba Tomás Bonfim perguntou quem era o clone que apareceu no final do primeiro episódio dessa temporada. se é o Rex, o Boba Fett, outro clone, e eu, sinceramente, acho que é o Boba Fett. Assim, eu até já falei disso no episódio de React do primeiro episódio da segunda temporada. A aparição do Tamiria Morrison no episódio em que a gente vê a armadura do Boba Fett e aí a gente sabe que, de alguma maneira, talvez o Boba Fett tenha sobrevivido e a gente vê o Din Djarin usar a mesma técnica que o Boba Fett usou para sobreviver no Legends, para sobreviver a entrar dentro do Krayt Dragon, eu acho que são maneiras de explicar para a gente que, olha, o Boba Fett está de volta. Além disso, o Tamiria Morrison, quando ele se vira, né, e a gente vê o rosto dele, ele está com o lado do rosto todo cheio de cicatriz e tal. E aí eu acho que faz sentido com você ter que sair do Poço do Sarlacc e tudo mais, você ter se machucado no caso dele. Além disso, tem o seguinte, se fossem os clones, o Tamiria Morrison teria que estar bem mais velho, porque os clones, quando eles aparecem em Star Wars Rebels, eles têm, pô, barbão branco, eles estão super, como chama? Enrugados. Os clones, quando aparecem em Star Wars Rebels, eles têm, pô, um barbão branco, estão super enrugados e tal, então a maneira como o Tamiria Morrison apareceu me parece mais compatível com o Boba Fett do que com qualquer um dos clones. Mas é claro que, assim, essas coisas em uma galáxia muito, muito distante sempre podem variar. O Thiago Underline Dekar me perguntou por que o Mandalorian não acha que o certo é entregar o Baby Yoda para o Jedi e isso tem a ver com o que a Armoreira falou pra ele lá na primeira temporada, que ela disse, olha, você tem que levar ele pras pessoas dele. E aí ela explica que ele pode levar para aliens da mesma espécie que ele ou para outros seres que tenham o mesmo poder que ele. E é por isso que ele tá procurando o Jedi, porque ele não sabe qual é a espécie do Baby Yoda, de onde eles vêm, nem nada do gênero. Então, o caminho mais fácil é simplesmente entregar ele para o Jedi. Eu acho que ele vai entregar para o Jedi, não sei. Fiquei preocupada com essa cena do Moff Gideon com os clones, com não sei o que, com não sei o que lá. Por quê? Por quê? Por quê? Rise of Skywalker me deixou traumatizada e eu tô com medo de matarem o Baby Yoda. Mas isso a gente vai falar lá no vídeo do Snoke. O Fernando Luciano me perguntou o que eu achei de trazerem de volta o conceito de Midichlorians. E, assim, eu não gosto da ideia dos Midichlorians porque eu não gosto da ideia da força ser uma coisa exclusiva. E eu acho que isso vai contra a lógica de que a força é criada por todas as coisas vivas e ela tá na gente e ela tá em volta da gente e tal. Assim, desculpa, George Lucas, mas criar o conceito de Midichlorians foi talvez a pior coisa que você já fez em Star Wars. Então eu não gosto muito de trazerem de volta essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente vai entrar na parte sci-fi, né, de tipo, ah, o Palpatine criou o Snoke e, ah, o Palpatine voltou num clone que não era um clone que não sei o quê e a Rey é filha do clone do Palpatine que deu errado, blá 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 blá. Se a gente vai entrar nessa parte científica, então trazer de volta um elemento de ciência de Star Wars que é os Midichlorians e a contagem de Midichlorians no sangue ser importante pra saber quem é forte na força e tal, acaba que é um caminho natural. Gosto da ideia? Não, não gosto da ideia. Eu, hum, hum, não gosto de Midichlorians, mas eu entendo a lógica e eu acho que encaixa na história que eles estão aparentemente contando. Tô muito curiosa pra saber se eles vão efetivamente seguir esse caminho sci-fi do surgimento do Snoke e do envolvimento do sangue do Baby Oda e tal, mas, enfim, não sei como isso vai ser tratado no final das contas. Mas eram essas as perguntas que eu tinha pra responder lá do Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, tá dando bobeira porque eu sempre abro essas caixinhas por lá porque eu não consigo fazer isso direito aqui pelo YouTube, eu ainda não me entendi com a plataforma pra isso. Mas, se você quiser me seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, eu tenho todas essas redes e aí eu vou tentar o meu melhor pra, tipo, espalhar mais as perguntas ou, pelo menos, abrir a caixinha de perguntas em todas elas pra poder responder a mais gente. Mas, se eu tiver deixado de responder alguma coisa que você tenha interesse, uma dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de te responder. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acha que possa gostar. Fica de olho pros próximos vídeos porque essa desgraça dessa série tem um monte de material, eu vou acabar tendo que postar um monte de coisa extra, então fica ligado que a gente vai se ver muito em breve. E até a próxima, que a força esteja com vocês sempre, porque esse é o caminho. Tchau! Tchau! Tchau!